Qual é o melhor tecido para uma camisa social? A resposta dessa pergunta é ao mesmo tempo simples e complexa, então vamos por partes. O algodão é o melhor material para uma camisa masculina por diferentes motivos. Primeiro, é uma fibra natural que permite ao corpo respirar bem. Segundo, é confortável e macio. Terceiro, tem uma aparência elegante. O poliéster, por sua vez, é uma fibra sintética que às vezes as marcas usam para baratear uma peça, só que abafa o corpo. Então uma camisa com poliéster na composição tem qualidade mais baixa do que uma camisa 100% algodão. Mas existe uma fibra sintética que pode ser muito bem-vinda na camisa social. O elastano, que ajuda no caimento da peça. Então uma camisa de algodão com uns 2 ou 3% de elastano é uma boa compra. Resumindo, o algodão é o melhor material para uma camisa social. Ué, mas onde que está a complexidade nisso? Acontece que o algodão tecnicamente é uma fibra, não um tecido em si. O jeans, por exemplo, é feito de algodão. A flanela também. E são tecidos casuais, não formais. Mas não precisa se preocupar com isso, ok? Como eu comentei, é uma questão técnica. Aqui no Brasil, todo mundo chama popularmente camisa social de algodão simplesmente de camisa social de algodão. Inclusive está lá no dicionário. A palavra algodão pode ser usada também para descrever um tecido que é fabricado com a fibra de algodão. E lembrando que o caimento da camisa está muito ligado à modelagem dela, beleza? A maior influência do tecido é no conforto térmico e na macieza do toque.